Meu Coração Meu Coração Foi o criador que abriu a flor da natureza Olho grande que clareia, provoca e cedeia É moda, veio pra ficar Como tatuagem que jamais se apagar Meu coração verde e amarelo não vai aguentar Vai topar, mas que o trepa vai passar Na cultura e nasce Revolução, esplendor da beleza Mitologia, só vai guardar do tempo Provocação, inspiração Que transformou meu dia a dia A cultura e a arte Revolução, esplendor da beleza Mitologia, só vai guardar do tempo Provocação, inspiração Que transformou meu dia a dia Pra que tentar me conquistar O que eu procuro estar no seu interior Não adianta se pintar E se aprovar O espelho já te encadou Se Deus me fez assim Não tem porquê Sou parte de mim, preste atenção Vê se não esquece Quem foi o ano, a bonita me parece Ver o cartão postal É alegria Fiz no meu samba, doce, delogia Tem festa no terra, no coqueiro bem Hoje eu tô muito, não tem pra ninguém Quem machucou e desprezou meu coração Ainda vai correr a palma da minha mão Tem festa no terra, no coqueiro bem Hoje eu tô muito, não tem pra ninguém Quem machucou e desprezou meu coração Ainda vai correr a palma da minha mão Imagina, imagina só Maior de sol, quanta beleza Foi o criador Que abriu a funda da natureza O lugar de quinta-areira Provoca, incendeira É moda, veio pra vingar O lugar do agente Que já vai se acabar Meu coração Verde e amarelo não vai aguentar Batou palmas que o neva Vai passar na cultura e na arte Revolução, esplendor da beleza Mitologia, só vai guardar no tempo Provocação, inspiração Provocação, esplendor da natureza Mas pra que Meu cartão postal É alegria Vem, não tem que ser Vem, não tem que ser Vem, não tem que ser Quem machucou e desprezou meu coração Ainda vai comer na palma da minha mão Quem vai estar no trepa, no coqueiro vem Hoje eu tô vindo, não tem pra ninguém Quem machucou e desprezou meu coração Ainda vai comer na palma da minha mão Quem vai estar no trepa, no coqueiro vem Hoje eu tô vindo, não tem pra ninguém Quem machucou e desprezou meu coração Ainda vai comer na palma da minha mão